Poderia liberar esse carrinho pra eu dar um rolê, é brincadeira, hein? Olha lá, ó. Mano, eu juro pra você, nos Estados Unidos é normal, já assistiu aquele filme do robozinho? É, que... O Goli? É, é. Cara, não tem... A humanidade nos Estados Unidos tem vários carrinhos, por exemplo, um cara do seu tamanho. Ele já tem a opção de não querer andar na vida dele. Se você pegar aquele carrinho só pra ficar sentadinho, é tipo um scooterzinho que é uma cadeirinha. Não, eu tô alastrando. Não tô alastrando, velho. Você, garotinho, não brinca, garotinho. Você já tá num esquema que você não precisa mais andar, velho. Você tá vacilando de andar, cara. Eu não tô mentindo, eu não tô mentindo. Não, tem que andar, tem que andar aí, tá correto, comendo a bananinha. Tá ficando fininho, Gal, tem que deixar o homem andar. É, ô velho vamp, em Dallas é tudo, olha as distâncias do lugar, velho.